Opa! Muito obrigado! Uma mensageira que está vendo já pela manhã Uma questão do Cleiton Santana Cruz Olá querido Guga! Olá meu querido! Tem uma Bolivar 1500 cilindradas Me quero conhecer a Serra do Corvo Branco Aconselhas? Vou com a patroa Forte abraço ao amigo! Obrigado meu querido! Forte abraço a você também! Cleiton, é o seguinte meu querido, é tranquilo você conhecer a Corvo Branco de custom, tá? Eu já levei várias custom para este roteiro, Harley, Índia, de boa eu mesmo já fui com duas HDs A dona Harley vai me matar quando ver essas imagens, mas é isso que eu estou dizendo, eu costumo ir além do asfalto, estamos chegando aqui na Corvo Branco Semana passada já fiz caeritei É, por duas ocasiões E você saindo de Urubici, você pega uma estrada linda, asfaltada, deliciosa Tem uma estrada linda, asfaltada, dasfaltada, dasfaltada, deliciosa cascalinho bem batidinho bem tranquilo fazendo de mãozinha leve você vai de boa deve dar algo em torno de uns cinco quilômetros até a fenda que é um ponto mais icônico da serra do corvo branco é aonde todo mundo vai para passar por essa fenda porque dali você vê todo o vale é muito bonito fica tranquilo você consegue com a tua custam pra serra do corvo branco eu só vou te dar uma sugestão meu querido não tenta descer pelo menos por enquanto tá porque as obras vindo de grão parar em direção a corvo branco elas pararam antes da subida da serra essa subida é muito cascalhenta é com muita erosão de chuvas por uma big trail já não é fácil para uma custam com garupa é muito mais difícil tá bom e tenta evitar a o planejamento aí pra ida à região da serra do rio do rastro corvo branco nos meses de janeiro fevereiro e março chove demais tá bom e aí já não é nem a questão de não conseguir chegar mas é realmente você não vai conseguir fazer fotos bacana vai ficando embaixo de temporal o começo do ano é muito chuvoso no sul do brasil então é eu sempre descarto essa época do ano para conhecer as serras catarinenses do resto do ano é tranquilo junho é perfeito julho é magnífico é um céu azul de brigadeiro um friozinho gostoso para namorar com a patroa comer um fundizinho tomar uma garrafa de vinho é super recomendado boas estradas sempre meu brother gente não é Oh, man. Oh, yeah. Is there a letter in the black woman? Please, Mr. Poe.